Vou pegar essa expressão que você utilizou agora aí, o título daquela música do Raul, né? Você comentou, enquanto todo mundo está correndo atrás do ouro de tolo, a gente está aí nesse oco. E na hora que você falou a expressão ouro de tolo, para mim bateu assim, que quando você escuta essa expressão, a mente vai logo que o ouro de tolo seria essas coisas condicionadas da materialidade. Na matéria, das sensações, do prazer e tal. Mas quando o ser humano percebe a falência disso e ele passa a buscar algo que ele coloca como superior a tudo isso, que ele pode dar o nome de Deus, poder superior, eu maior, eu interno, sei lá, né? Os vários nomes que eles colocam, isso também faz parte do ouro de tolo. É, porque ainda é falso, né? Porque isso aí também está dentro da estrutura da mente adquirida. Isso também é mais uma ideia que você adquiriu em momento de confusão e que apela para isso, para ver se através disso você também sai do estado de confusão, de insegurança, de medo, de ansiedade. Então, se primeiro você, para sair do medo, de ansiedade, você buscou o dinheiro, o dinheiro foi seu poder superior, foi o seu Deus, aí você abre mão do Deus, dinheiro, e aí passa a usar o seu dinheiro para achar um Deus, que é outra... Outra ilusão. Outra ilusão, é outro ouro de tolo. Achar que isso pode te tirar desse estado que se encontra de confusão, de conflito, de dor. Então, tanto um como o outro, ele está sendo utilizado para que você não sinta esse oco, essa inquietude original, esse vazio primal, tanto um como o outro. É, que são crenças, coisas que o próprio pensamento que cria, e a gente sabe que tudo que o pensamento cria, ou faz, ou projeta, fica dentro do imaginal, é falso, é ilusório. Então, enquanto você está correndo numa dessas duas polaridades, material ou espiritual, que é a mesma farinha, do mesmo saco, você não tem condições de ficar no vazio de qualquer ideia. Você não tem... É, de qualquer ideia, de qualquer conceito. Você não tem como sentir essa ansiedade, essa solidão, esse oco, esse vazio, essa insatisfação, esse sentimento de mesmice, com toda intensidade. Você não consegue perceber o looping com toda intensidade. Você não consegue perceber isso, sentir isso, e olhar para dentro de si mesmo, e lançar a pergunta, não para achar uma resposta lá fora, numa divindade qualquer, algo sagrado ali, lá, acolá. Mas você não consegue olhar e perguntar para si mesmo, se existe em si mesmo um estado que é livre dessa inquietude, que é livre de se buscar por algo para se sentir melhor. Para se sentir livre. Para se sentir livre. Se existe em si mesmo esse estado, que é um bem-estar encausado. Exato. Que não está atrelado, que não está ligado, que não está condicionado a nada além do si mesmo. Por si mesmo. Porque quando você chega nisso, pelo menos é o meu momento, e eu acredito que é o seu momento, como acredito que é o momento de alguns conflados, com quem a gente vem trocando assiduamente. Sim. Toda essa ideia espiritualista, toda essa ideia de seres ascensionados, hierarquias, divino, sagrado, Deus, toda essa coisa que tem um ranço de crença, tudo isso se mostrou completamente fútil. E aí o oco surge. Porque enquanto você ainda tem uma esperança de que isso faz sentido, isso mascara o oco. Sim. Isso mascara a inquietude. Isso mascara a percepção de que tudo está ocorrendo dentro de si. Que inclusive a percepção que você está tendo do chamado mundo externo, ela não ocorre lá no mundo externo, não ocorre dentro de si. Tudo ocorre internamente. Então tem que ser no si mesmo a alteração de percepção. E não mais ficar na esperança de uma divindade, de uma entidade, ou de um grupo de entidades, que vão vir em um determinado momento com uma varinha mágica, bater na sua testa, na região do terceiro olho e pá! Você vai ter a grande percepção. Quando você não sentir que tudo isso faz parte do imaginal, que tudo foi criado pela própria mente adquirida, tem que sentir. Realmente. Enquanto você não perceber isso, fica ali tateando, achando que aquilo ainda pode te ajudar. Enquanto você acreditar nisso, esse oco, esse vazio, não ocorre realmente ali. Ocorre superficialmente. De vez em quando, quando você não tem alguma coisinha que te dá um alento. Será que é possível, para o ser humano, realmente abrir mão de qualquer conteúdo voltado para essa tal da coisa que chamam espiritualidade, iluminação, salvação, recuperação? Será que é possível largar tudo isso, não se apoiar em mais nada disso, e ficar com isso, com essa inquietude, que também não tem causa? Percebe que a inquietude, nesse momento, não tem causa. Nós falávamos agora há pouco aqui, pelo WhatsApp, com alguns confrades, sobre isso. Que enquanto você tem alguma problemática pessoal, a problemática pessoal mascara o oco. Já basta. Não deixa você sentir o oco. Porque a gente, durante muito tempo, foi condicionado e foi acostumado com o próprio conflito. O próprio conflito tirava a gente desse vazio. Isso. O conflito causa confusão, ali a dor, tudo aquilo era produto ali, era material, mesmo para te tirar. Eu digo um conflito palpável. Sim. Um conflito de relação, um conflito com filho, filha. Porque te preenche. A gente foi acostumado muito tempo, condicionado, a viver em conflito. O próprio modus operandi é conflituoso, é fragmentado. e tudo isso dava uma sensação de que você não estava, que você tinha, mesmo que fosse uma coisa ruim, mas você não estava, a hora que você também solta isso, não tem como você não ficar no vazio. Vai soltando tudo, tudo. Tudo falso. até isso, a gente vai vendo que é falso. Tudo isso. Tudo que a gente foi acostumado aí, é falso. Tudo isso. A gente fazia qualquer coisa, qualquer, para não ficar, onde eu quero chegar. Quando você está com essas coisas pessoais, tudo em ordem. Está tudo em ordem. Está tudo no equilíbrio. Então, não tem problema em relacionamento, você não está tendo problema financeiro, você não está tendo problema de saúde, você não está tendo problema relacional. Está tudo, entre aspas, bem. Mas, nesse bem, esse mal-estar que sempre foi o background que fez buscar por situações que prometiam por você estar num estado de bem-estar, ele se manifesta. É. E de uma forma como nunca. E aí, você já percebeu, você já olhou, já observou, já meditou nisso, você já percebeu que todas essas desculpas espiritualistas também não cabem. Como as desculpas materialistas também não cabem. Aí, você se depara com isso. Com essa inquietude que ela não tem uma causa. Porque antes você estava inquieto porque tinha uma causa pessoal. Não tem. Certo? Agora não. você percebe que essa inquietude ela é original. Ela sempre esteve aqui. Que ela sempre esteve aí. Sempre esteve aqui. Isso. Desde o início. Que ela esteve aí inclusive antes de você ter a ideia de Deus. Todas as ideias. Qualquer ideia. Isso. Ela já estava aí. Ela já estava aqui. Certo? Basta olhar a criança. Como ela é inquieta. A gente já falou sobre isso. Então, você se depara com isso. E aí, livre de tudo isso, a pergunta fica se é possível um Estado além disso em si mesmo. Porque isso está sendo sentido em si mesmo. E não tem uma causa no si mesmo que está produzindo isso. Não. não tem doação de fora. Não tem nada. Ela simplesmente está sendo o que é. O que é. Isso está aí. Ali. Quando você chega nisso fica difícil até de você conversar. Porque todos ainda estão atrás dessa coisa do sagrado. É. Do divino. E estão buscando a afirmação. Olha, vamos ver o que o Krishnamurti fala do divino. O que o Krishnamurti fala do sagrado. O que o Ramana fala do divino. O que Beltrano, Silpano, Jesus, Buda, Raio que o Parta falam disso. E como você já descartou tudo isso. É inevitável esse sentimento de inquietude e solidão. É. Não tem como não ficar assim. Não tem como. O falso foi visto, né? Está sendo visto a cada momento. Momento a momento as coisas estão se apresentando. e a gente está vendo cada vez mais. Não tem como não ver. Então, onde eu chego dessa conversa é que realmente a esperança é a última que morre. Por mais que você caminha, ali tem sempre uma esperança de que uma divindade, que uma entidade, que uma falange vai vir aqui e salvar. E salvar. Então, as doações psicológicas dos que estão encarnados não funcionou. Então, por ultimamente, deixa eu ver se tem algo não encarnado que pode vir e solucionar isso que eu estou sentindo na minha carne aqui. Será possível jogar tudo isso fora e ver se dentro disso aqui, nessa carne, nisso que habita essa carne aqui pode ter um estado de ser que nos é desconhecido ou que para alguns que não sei se sortudos ou amaldiçoados tiveram uma pequena amostra. Será possível? Fica a pergunta aí. Fica aí. É a pergunta que não quer calar. que não se torne que não se torne que não se torne Obrigado.